Olá pessoal Tá pra baixo? Toma sol Olá pessoal, a gente melhorou Essa noite ele não sentiu nada Graças a Deus Ligou pro voo dele 6 horas da manhã Porque aqui lá é dois velhos e um dorme E catou a mochilinha dele e vazou pra roça Graças a Deus Senhor Obrigada pelas orações de vocês pro meu filhotinho Tô chegando aqui na hortinha Já vou comprar uma verdurinha E fazer papar pra nós Sete lápis Já vai dar uns dois quilos essa aí Meus amigos, eu comprei um peixe vivo O peixe tá pulando dentro da sacola Olha aqui Ô meu Deus Eu pedi pro rapaz Limpar lá pra mim, mas eles não limpam Ele me deu esse peixe vivo pra me levar esse peixe dentro da sacola Então eu vou acelerar aqui pra chegar em casa bem raro Pra mim já poder Colocar ele na panela Já tô aqui com meu kit felicidade Uma torradinha E um creminho de queijo Ai gente Eu amo Esse aqui é de peixe de peru Amo No começo do canal Eu comia muito esse crocantíssimo Eu parei de comer Porque eu não tava achando dele mais aqui na minha cidade Ai, voltou e eu volto com meus bistúdios Isso aqui é bom demais, gente Olha Petisco Olha, boa Vamos durar uma verdinha aí, gente Bora tomar uma cervecita, meus amigos Que nós tomei mais cedo depois do almoço, gente Nós dorme Nós inverno igual que os Urso gordo na época dos invernos Dorme, tá? Ó meus amigos Peixinho fresco Mais fresco impossível Vou tomar uma ferroada desse peixe aqui Tô até vendo Ui! É, gente Agora vamos Vamos fazer o almoço Que jeito que você quer esse peixe? Você quer só o filézinho? Ou você quer comer o peixe inteiro? Hum, acho O que você acha que seria melhor? Você é melhor de cozinha Ah, você acha? Eu não acho não Acho que nós duas somos boas O que você quer comer o peixe inteiro? É melhor de cozinha O que você quer comer o peixe inteiro? É melhor de cozinha O que você quer comer o peixe inteiro? Tô colocando pra cozinhar Tô colocando pra cozinhar, meus amizinhos Tô colocando pra ferver uma aguinha Pra poder fazer um macarrão Colocar pra esquentar O molhinho caseiro De tomate que eu fiz Pra acompanhar esse macarrão Esses aqui eu tenho congelado Guardado, gente Tô facinho O meu espinafre do papai Meus amigos Três pontos Coisa boa Até bonito, ó Ah, eu acho muito comida Por três reais Fazer nosso macarrão, né, gente? Vamos pôr aqui um salzinho na água Que é importante O macarrãozinho aqui já tá bom Eu gosto de tirar ele Enquanto ele tá al dente, gente Agora eu vou pegar aqui Uma manteiguinha Vou fazer um molho branco Vou ralar um alhinho Oi, amor Tudo bem? Não, amor Ficou muito bem Tudo bem Ó, vou colocar aqui Uma farinha de trigo Minha câmera mãe Vem me ajudar A terpiedade Vou ralar aqui Uma noz moscada Pimentinha do reino Coloca um pouquinho Do solo E agora nós vamos Colocando água Vamos mexendo Pra mexer Pra lotar Ó, gente Quando tá cremosinha Assim Vocês podem chutar leite Quem tem perigo Tá lá, tá mais não Meus amigos Esse molho tá, ó Divino Agora eu vou pegar aqui Uma porção de espinafre Vou colocar aqui dentro Ó, gente Espinafre ao molho branco Pra comer com macarrão É uma delícia Se vocês quiserem, gente Vocês podem picar Um pedaço menor aí Ou é porque eu sou Meia sem paciência Eu já chucho logo Que nem desse jeito Que depois murcha Ó Delícia Ó, vou colocar um azeitinho Aqui Temperei com alho Sal, pimenta do reino E passei um fubá Que é pra não pregar Agora você vai aqui E põe pra fritar Olha só O nosso perfinho Mamãe Mandou Eu comei Tudo aqui Passou o macarrão Na água quente Porque você pode Cozinha ele antes Mas Depois tem que Passar na água quente Senão ele não rola não Ele gruda, mamãe Ó, vou colocar aqui embaixo Uma camada de molho vermelho Caseiro, mamãe E E uma camada de molho branco Com espinafre Mãezinha E desmalia Olha que delícia De macarrão, meus amigos Minha gente E agora Um peixinho, né Mário? Que mais não Obrigado Ó Ó, gente Ó a suculência desse peixe Olha que delícia Estão servidos, pessoal? Ó, gente Delícia Comer enquanto está quente, né? Porque eu não trabalhei Desse tanto Para comer comida fria Hum, hum Comer comida quentinha Hum, hum Ó Suja até a cara Tudo Ó Pegar um guardanapo Peguei a beijoca dos seis A Noêmia Rosa De Souza Gonçalves Ela entrou nos 45 minutos Do segundo tempo Aqui nos beijos Na hora que a Mário Já tinha terminado E eu vi a mensagem dela Correu lá e voltou E Ninguém fica de fora Aqui é igual coração de mãe Quando fica um fio meu Para fora Eu corro lá e cadeiro Ó E é assim que eu me sinto Gente Um pouco mãe De todos vocês Uhum Hum Oh, coisa boa Peixinho Que está uma delícia Colocar um limãozinho Nesse peixe Amém Comida saudável Leve e gostosa Ai, macarrão não é leve É só comer demais Ai, ai, ai Sai, mosquito Meus amigos Vou beijocar vocês Quero mandar beijo Para Dinalva Souza E para suas filhas Débora e Karina Sandra Mazulo Renilce da Rotina Maiara Alves E para sua irmã Marielle Que fez aniversário ontem Feliz aniversário Marielle Que Deus te abençoe Meu amor Roseli Paulina Aparecida E para seu marido E para sua filha Nicole Renata Gasoli E para sua filha Jaqueline Que fez aniversário Dia 19 de dezembro Jaqueline Feliz aniversário Meu amor Que Deus te abençoe Tira um minho Te guardo sempre Viu Diego Quintanilha Célia Alves Nayara Alves Ivete Teixeira E para seus filhos João e Maria Arlete Valese Alexandra de Souza Que mora em Santa Maria Brasília Distrito Federal Miriam Luisa Ana Nascimento Que vai fazer aniversário Segunda-feira Ana, você está Fazendo aniversário Aninha E se eu tivesse aí Mas ia fazer um fervo Feliz aniversário Meu amor Deus te abençoe muito Que te dê tudo de bom Nessa vida Zildelena Inês Palmeira Que mora em Guaraxi São Paulo Rosineide Augusto Pamela Reis Nadésia Chaves Que fez aniversário Segunda-feira passada Maria de Fátima Sintra Chagas Que mora em Talçu de Goiás Vera Diniz E para sua filha Kelly E para sua neta Rebeca Valéria Tânia Assunção Que até hoje Eu estou devendo prato Não esqueci Senão você vai Vai chegar Minha amiga Calma Esse é o nosso Cois Estão melhorando Esse pratinho Vai chegar Agradeço Muito A sua paciência Amo você Noemia Rosa De Souza Gonçalves Beijo para vocês Amamos vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal